Emily fez mais fotos e Babau também. Confiram. Do nada, gente. O que você está fazendo com o roupão de noite? Eu estou com um freio. Gente, eu nem gravei hoje pra vocês, né? Mas é porque eu não parei em casa. Vocês têm noção que eu não parei em casa. Da hora que eu acordei, até agora. Só vim pra casa pra almoçar. Só isso. Tô chocada. Milagre disso acontecer. Milagre. Quem tá pedindo a Emily fotinha da outra do Miguel, gente, hoje foi bem difícil. Por quê? Ele já vai completar 34 semanas amanhã, né? Ou seja, tipo, tinha cordão umbilical no rostinho dele. Ele tava com as duas mãos na cara, assim. Cordão, placenta, um monte de coisa. Espaço pequeno. Então foi meio que impossível hoje ver ele. Só quando ele tava mais menorzinho mesmo. Agora eu acho que vai ser bem difícil. Hoje mesmo não deu pra ver. Tinha cordão, a mão. A gente viu pouca coisinha. Foi até um boomerang que eu postei aqui pra vocês. Mas foi pouquíssima coisa mesmo. A gente conseguiu ver, né? A lapa de boca dele, que é da família Guimarães. Isso é óbvio. É nítido. Você bota lá o traço, você já vê a boca dele de longe. E tá bem... Com bastante bochecha, sabe? Tá bem fofinho já. Os bracinhos torneados. Tá bem... Bem gordinho já. Mas ele vai ganhar mais peso, óbvio, né? Porque agora ele tá na barriga só ganhando peso. Porque ele já tá todo completo, todo formado. Gente, eu falei no story anterior, 34 semanas. Eu acho que vocês entenderam há anos. Mas eu falei semanas? Eu tenho certeza. Deixa eu ver aqui de novo. Eu falei 34 semanas. É que eu falei muito rápido. Eu falei 34 semanas. Eu acho que vocês entenderam há anos. Mas eu falei 34 semanas. É que eu falei muito rápido. Eu até voltei pra ver. A Alita chamou a gente pra jantar lá. E eu já estou como de camisola. Mas eu vou. Ah, eu vou, né, gente? Minha amiga. Vou lá. Comer a comidinha dela. Espero que esteja gostosa. Porque a Alita na cozinha é uma negação, viu? Mas vou lá. Olha, pra fazer eu tirar a minha boa camisolinha confortável. Pra sair, é porque é realmente uma pessoa que eu considero senão, minha filhola. Minha caminha tá me chamando. Mas vamos lá. Gracinha, tá de rosa. Você largou o preto? Não, preto eu não vou largar nunca. Eu gosto de você de branco e de azul, sabia? Não, mas preto eu não largo nunca. Mas tô enjoada de preto. Não, não fiz. Inclusive, olha a cor do meu look de agora. Não, você só tá usando o preto agora, né? Ó, tá com etiqueta isso aqui. Eu nem usei ainda. Aqui é um vestidinho da Zara. Parecido com os outros que eu tenho, porém diferente. Ele é mais compridinho, isso aqui, tá? E também o tecido dele é mais grossinho. Porque aqui em Maceió já não tá tão calor assim à noite, igual antes. Filha, esse apartamento que a gente tá indo foi onde a gente fez seu irmãozinho. Não, na verdade a gente fez isso. Mentira, foi aqui não, foi na barra. Olha como é legenda. E depois ela reclama que ela leva a multa, mas olha como é que ela deixa o lixo, gente. Ela deixa tudo pra foda os lixos. Depois reclama da multa. Ela personalizou todo o apartamento, menina. Ai, neném, deu saudade, neném. Olha ali, ó, torre, torre. Ó, deixa eu falar, essa roupa de cama aqui fui eu que comprei na época. Os porquinhos. E ficou fatalito os porquinhos. O babal gostava dos porquinhos. Estava com saudade dele, Thalita. É, o babal... Estava com saudade dos porquinhos. Ele gosta dos porquinhos que eu comprei na época, ele amava. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem é que congela a banana? É eu. Você abre o congelador da Thalita, tem uma banana com casca, gente. Sem casca, tudo bem, mas com casca. Você sabe que a amiga te conhece, ela comprou H2O pra mim. Comprou um monte de H2O pra mim, que eu amo H2O. Eu amo H2O, nossa. Nem o neném me conhece tão bem. Tá todo mundo falando que a Thalita usa aquela banana, gente, com segundas intenções, a banana congelada. É, não, é, pode ver. Ó, vou te mostrar, na minha dieta, a Lúcia da Thalita mandou congelar a banana pra fazer vitamina. Mas é a banana sem casca, cortadinha. Ela botou a banana com casca e tudo. Amiga, você corta a banana em pedacinho, bota no tapo air, num recipiente, bota. Ela colocou com casca e tudo. Não, não que seja errado, mas é diferente, eu achei engraçado. Misericórdia que é isso, Thalita. Ela fez uma boata aqui. Misericórdia, minha gente. Do nada, ela apagou tudo. E hoje essa janta sai, viu? Era pra ser uma janta, mas eu tô achando que vai ser o café da manhã. Eu tô achando que vai ser o café da manhã, tá vendo? Mas fica... Até que tá com a carinha bonita, Thalita, Margarita. Entendeu, amiga? É, é a primeira vez que tu faz isso na vida. É? Ah, e a outra vez foi uma farsa, então, né? Não, quando eu tá chamei a Yane, porque todo mundo vai provar. Vai chamar a Tata Aline pra comer do meu escondidinho. Menina, e não é que ficou gostoso? Eu ia comer, você jura? Nossa! Nossa, fiquei feliz, vai experimentar. Amiga, até eu vou querer agora fazer o escondidinho e o frango também. Vai! Até eu acertar, sabe, amiga? Só que tem um problema, eu esqueci de botar um ingrediente, tá, na geladeira, no catubiri. O catubiri? É, mas acho que vai ficar gostoso. As crianças brigando. Gente do céu! Hum, saiu, viu? Saiu, minha gente. Foi, tá gostoso. Eu achei que ia ser o café da manhã, mas foi não, viu? Saiu. Falta um pouquinho de tempero. Falta o quê? Um temperinho. Mas você come assim, né? Você quer sal, tem ali dentro. Não, pode deixar lá, eu como. Deixa eu ver, vamos lá. Né? Aqui é frango, tá ali, tá? Queijo. É escondidinho de frango. Você gosta de manjoquinha salsa? Gosto. Ele não sabe nem que é manjoca. É maciaqueira. Tá ouça. Mas tá uma delícia. Tá uma delícia. Quer dizer que é escondidinho de frango, né? Menina, agora... Eu vou dizer qual é você, gente. É escondidinho mesmo, porque eu não tô vendo o frango aqui. Ele tá bem escondidinho mesmo, minha gente. O frango tá bem escondidinho. Eu não tô achando... Eu não tô achando o frango, minha gente. Eu peguei quatro pacotes. O frango tá escondido. Cadê você? Eu peguei quatro pacotes. Pois a Yane... Aí ele foi comigo no mercado e eu peguei quatro pacotes. Pois ela foi lá, pegou os quatro e guardou. Pegou só um. Misericórdia, minha gente. Aí eu falei que tá bom. O bicho gosta de se esconder, viu? Agora é sério, viu? Mas pensa como tá gostoso, viu? Tá gostoso, né? Não, você acertou mesmo, viu? Perfeito. Agora... Então você vai vir toda semana com ele pra comer. Aí, Yane, deu tanta sugestão com você e tudo mais. E não fez, não fez comer. Vai viajar. Vai viajar, né? É. Ah, sim. É sério. Gente, mas é sério mesmo. Ficou gostoso. Aí ele vai vir terça-feira pra cá comer. Daí ela vem e vocês vêm também. Pode ser? Pronto, pode fazer. Pode fazer uma janta aí pra gente. Vem com o reino na hora. O que é isso, minha gente? Isso, olha aí. Do nada. Boa tarde, minha... Que é? Tudo bem com você? Tudo. Dormiu bem? Nossa, tá demais. Fique à vontade, viu? Quanto seu tempo? Oxi. Tô comendo o resto de ontem da palita. E agora ela gostou mesmo, viu, minha gente? Escondidinho de frango, ó. Eu trouxe pra comer hoje. É brincadeira? Fique à vontade, meu irmãozinho. Agora escondidinho mesmo, minha gente. Porque às vezes o frango gosta de esconder. Menina, aqui, ó. Hã? Aonde? Aqui. Ah, tá. Tô vendo. Boa noite, gente. Temos alguém que está grande, viu? Nossa Senhora. Meu Deus. Dá pra ter mais noção quando eu levanto, olha. Meu pai, gente. Parece que cada dia que passa essa barriga aumenta. Rapaz. Menina, oi, minha vida. O pessoal tá com saudade de vocês. Pediram pra te ver, sabia? Sabia? Olha como ela fica em pezinha. Tá trocando de pelo a minha filha, né? Tá com os pelos tudo desalinhado. É, realmente, temos uma barriga bem... Bem grande aqui. Bem grandona. Miguelzinho tá um, viu? E eu me lembro que hoje nós completamos apenas 34 semanas. E que eu ainda nem entrei no nono mês. No nono mês eu vou estar como? Rolando. Já tô com dificuldade de levantar a cabeça. Estamos de... Gente, o que vai acontecer com a minha pessoa com nove meses? Sinceramente. Por isso que na alteração daca ele tá duas semanas na frente. Ele é um bebê de 36 semanas agora, no caso. E aí, eu... Tá me incomodando essa bolinha branca no meu cabelo. E aí, eu me lembro que... As malas da maternidade nem chegaram ainda. E eu nem sei se vai chegar. Gente, tô com um estresse tão grande por causa disso. Desabafo com vocês agora, inclusive... Quero lugares de indicação, novamente. Porque faz tempo que eu encomendei minhas malas de maternidade. E o pessoal simplesmente sumiu. Ninguém me responde mais. Aí, tô com medo de não chegar, né? Então, eu preciso ver isso com urgência. Gente, sobre a série, Anny... No começo, eu tava detestando. Porque eu tava achando que ela tava falando demais. Eu quase parei de assistir. Porque ela tava falando muito. E a voz dela tava me irritando. Eu acho que todo mundo, no início, foi assim, né? Daí, eu tive um pouco de paciência. Falei, não. Vamos ver se ela parar de falar um pouco. Aí, agora tá legal. Agora tá melhorzinha. Entendeu? Aí, agora tá entendendo mais o sentido. Tem uma pessoa que só quer... É da minha atenção. Que faz de tudo pra chamar a atenção. Bom dia. Nossa, que bom dia, velho. Boa tarde. Isso aqui é, gente. Eu acordei três horas da tarde. Aí, botei aqui um vestidinho de gravidinha. E vou no shopping pra almoçar. Tentar almoçar, né? Porque eu não consegui almoçar ontem, nem jantar. Tô com medo de estar com enjoo de novo. Não consegui comer comida. Mas vamos tentar. E aí, é isso. Vou levar a Sofia. Meu Deus, olha a alegria dela quando ela vai colher a gente do céu. E vamos comprar uns lookzinhos. Que eu vou tirar a foto. E a Emanuel também. Nossa, amiga Emanuel vai dar tanto trabalho, velho. Ai, como tá lindo. Não, hoje não. Ai, como tá lindo de azul. Deus, escuta minhas orações. Vamos passear? Vamos passear, filha. Olha isso. Aqui gosta de uma rua, viu, gente? Olha a rapidez. Quando o cabelo tá sujo, a gente faz assim. A gente dá um truque. Faz um truque. Boa tarde, minha mozinha. Acordou bem? Menina, hoje ela acordou disposta, minha gente. Eu aqui no shopping, eu escolhi uma espécie de roupa, né? Pra tirar foto amanhã. Pra tirar foto amanhã. Pra tirar foto amanhã. Ah, eu tô de vermelho e você de azul. Coisa linda. Olha a Sofia, minha gente. Sofia, não para, viu? Você já falou isso aí com a Sofia. Minha é uma alegria que eu nunca vi. Meu momento, gente. Esse é meu momento. Nosso momento. Tô vendo aqui se não conseguindo comer sem passar mais. Vou apagar, contar agora com o nosso cartão PAM. Menino, que salva a nossa vida. Inclusive, daqui a pouco... Pode passar ele. A gente vai fazer compra. Hoje a gente vai ter o récord dele. É, a gente vai fazer compra também. Daqui a pouco vai passar o PAM também, viu? Coloca aí na maquininha. Tô querendo fazer uma coisa tão legal amanhã, gente. Mas, nossa senhora. A minha máscara no óculos. Mas, tão legal. Que eu trouxe até o stylist pra me ajudar aqui. Né, Migli? Vem cá. Ramonzito. Vai me ajudar, gente. Ah, tem uma novidade. Vocês não parlem por esperar, viu? É uma coisa que eu sempre falei. Mas, acho que amanhã vai rolar. Deixa isso. Não cabe nem no bico do meu peito. Qual parte que a senhora entendeu que o meu peito tá dando quase? 4 de 5, se duvidar. Mas, nunca pra usar pp as dentro, né? Amigo, eu sempre pensei assim na minha vida. Mas, agora a questão é que não dá mais pra usar pp, entendeu? Ganhou mimos. Eu tô tímido. Que jovem, mas é linda. Nossa, esse laranja é babado, viu? Eita, meu Deus. Ai, e olha a parte mais fofinha. Olha a camisetinha, amiga. Olha, neném. Vou comprar uma roupa pra mim usar com ele. Mas, eu não sei se tem tal pai e tal filho aqui. Olha. Eita, meu... Amigo, mas é de menina? É de menino. É de menino. É de menino. Eita, meu Deus. Olha esses bales, menino. Com uma galinha assim, né? Ai, o lindo. Oi. Você não tá perdendo tempo também, né? Tá vendo seus lookinhos, né? Tô sim, eu não posso... Até amanhã a gente... Gente, o Ramon arrasa. Ele vai pegando tchuc-tchuc. Não, vem pro shopping com o stylist. É outros 500. E vocês falaram que eu tô parecendo o Michael Jackson com esse óculos, gente? Ai, cara, é surdo. Que saudade quando eu vim aqui comprar minhas roupinhas de frigueiros, ó. Ah, pronto. Era só o que faltava. Já escolheu aqui as roupas, meu filho? Ó, é aqui uma roupa única pra você. Manoel, é por isso que eu trouxe stylist, né, nenenzinho? Não tá ali, já escolheu, entendeu mesmo? Tá tudo bem aí, amigo. Tá tudo certinho. Emmanuel e eu, Emmanuel, que é o Pinal, bicho. Beijo, meu filho. A gente vai escolher roupa preta. Ó, uma roupa aqui bonita pra você. Ó, uma bonita pra você. Olha essa roupa. Isso aí não dá mais nenhum, amigo. Isso não dá mais nenhum, amigo. Pense no problema, minha gente, aqui, viu? Pra escolher a roupa. Vou fazer uma coisa pra você, viu, gente? É só aumentar o cartão que ela vem correndo pro shopping aqui, menina. Fazer a festa? Eu vou fazer a festa hoje, minha gente. Olha. Pra tirar uma sorte amanhã. Eu não sei que foto é essa. E comprar coisinhas pro Miguel também. Eu não sei que foto é essa que você já tá batendo o rap dali. Vou comprar pro Miguel. Pra eu e ele usar juntos. Será que tem aqui? Eu acho que eu não tenho. Será que a gente consegue? Pai e filho, eu queria dar mesmo, minha gente. Eu ia comprar. Se eu encontrar, eu vou comprar sim. Vai, p***inha. Daqui uns dias, já sabe, né? O Miguel vai vir ali, minha gente. No carrinho com a gente. Tá preparado, né, mozinha? Pô, nidinho. Tá preparado daqui uns dias? Tá preparado? Eu tô. Eu quero que ele venha logo. Menina ansiosa tá ela, minha gente. Ela não quer mais sair daqui só comprando sunga pro Miguel. Ah, não, velho. Menina ansiosa tá ela. Olha isso aqui. Pra de pagar, gente. Meu Deus, olha o tanto de roupa. Deu quanto, moça? 1808. Dá-lhe pão, bebê. Só porque aumentou o limite, eu vim pro shopping hoje pra comemorar. Cês não tão entendendo. Gostou, bicha? Eu vou ser toda de que amanhã faça 20 graus pra já poder usar, né? Ela disse que quer que faça 20 graus amanhã pra ela poder usar. Pra poder usar, eu posso estar usando assim pra gente ir na patroa. Gente, eu comprei essa camisola aqui em homenagem ao Emanuel. Porque ele gosta de café. Aí eu comprei em homenagem a ele. Achou sexy? Tá lindo. Tá sexy, né? A seguidora aqui mandou uma figura, hein? E disse-me assim, o bom se não der certo, dá pra gente derreter depois. E fazer um portão. Gente, cê vai ver, eu vou mostrar pra vocês aqui o que ela mandou pra mim. Fia da pele. Cês vão ver aqui. Vocês não valem nada. Por que, gente? Tá achando tão grande? Lapa de aliança. Sai daqui a perto, tá se é grande? A lapa de aliança. O meu irmão desapareceu. O meu irmão desapareceu. O meu irmão desapareceu. Tá aparecendo um pneu. O que você acha, amigo? Não tem com chip. O que você acha? Chip rastreador. O que você acha? Me tá tão grossa assim, como eu falei. É porque tem chip rastreador. Gente, hoje eu tô tão feio. Eu não reparo. Eu só quero conversar, mas eu tô feia. Sabe aqueles dias que você tá se sentindo feia? Então, não tem nada a ver com nada. Estados Unidos. Com certeza. Las Vegas, Los Angeles. Então, hoje eu comi. Almocei. Aí eu senti um pouco de mal estar. Mas eu respirei fundo. Graças a Deus, não botei pra fora. Vamos ver se vai continuar assim, né? Gente, isso não é uma coisa que eu fico me inculcando, não. Pra, tipo, não ficar louca. Mas vamos dar tempo ao tempo, né? Viver cada fase de cada vez. Se um dia eu sentir a necessidade de fazer uma lipo, mexer no meu corpo, Eu vou mexer e tá tudo bem. Então, isso não é uma coisa que eu pensei muito ainda. Eu vou ter minha mãe nos primeiros meses pra me ajudar. Também tem a família do Babau e tal. E se eu sentir a necessidade, aí eu vejo. Então, gente. Uma coisa que eu não acho muito legal, assim, criança, que eu não vou deixar acontecer com o meu filho, É a criança ser muito mimada, ter tudo que quer na hora que quer. E aí acha que pode mandar e desmandar nos pais. Não, meu filho vai ser diferente. Por exemplo, na minha época, se eu desse uma de louca no mercado com a minha mãe, Me esperneasse, me jogasse no chão querendo alguma coisa, A minha mãe ia me deixar lá como se não me conhecesse. A hora que eu chegasse em casa ia levar um pau. Não que eu vou dar um pau no meu filho, mas é isso que eu não quero. Gente, eu vou fazer isso sim, tá? Quando vocês menos esperarem. Menos esperarem. Até porque é muito fácil, né? Tipo, cortar o cabelo. Daqui uma semana, se eu não me acostumar, eu pego e boto um mega de volta. Mas só pra ver como é que eu fico de cabelo curto, né? Não encontrou. Inclusive, eu queria indicações de vocês de loja que tem Luquinho, Tal pai, tal filho. De preferência, Luquinho dele neném ainda. Com um mês, assim, dois meses. Um mês, RN. Pra eles tirarem uma foto pro feed. Que ele vai querer, com certeza. Gente, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Mas eu sei que essas coisas não é a mulher que escolhe. Às vezes até tem mulher que escolhe não amamentar. Eu vou querer amamentar. Mas eu sei que também é uma coisa que não depende de mim, né? Tem vários fatores. Alho e desodorante... Desodorante de sprays. Esqueci o nome que fala. Rexona. Mas alho, gente, é uma coisa que eu tirei totalmente, assim, na hora de cozinhar. Não gosto nem de sentir o cheiro de alho. E eu peguei abuso de gente também. Eu peguei abuso de pessoas também. Vocês acreditam? Não sei se é porque eu fiquei, tipo, muito madura em algumas coisas na gravidez que eu peguei abuso de coisas. Olha, eu não sei se tem a ver de ser grávida de menina ou menino, mas eu realmente sinto muitas dores nas costas. Parece que tá queimando, assim. Tanto é que chega... Se eu fico muito tempo, assim, em pé, dói. Sentada, dói. Só deitada que fica de boa. Então, mulher, assim... A única coisa que eu não gostei é que eu fiquei menstruando corante de morango dois dias seguidos. Aí... Não foi muito agradável, sabe? Eu até levava susto, às vezes, achando que era sangue. Ai, a gente encontrou com tanta gente hoje no shopping. Obrigada. Tava almoçando bem plena, rezando pra que não vomitassem. Gente, não! Três pessoas... Até agora, né? Vamos ver depois, quando o Miguel nascer também, mas até agora são três. Não, gente! Não peguei abuso da Thalita, não. Graças a Deus, né? Porque ela é minha melhor amiga. Mas... Peguei... Peguei, acho que, de umas duas ou três pessoas que o abuso foi forte. Eu durmo de barriga pra baixo. Eu durmo de lado, com um travesseiro entre as pernas. Assim, ó. Esse meu lado fica pra baixo. Daí dá a impressão que eu tô de barriga pra baixo. Mas eu não tô, entendeu? Tô de lado. Não, gente. Eu não tive depressão, não. No início da gravidez. Eu já tive depressão antes da gravidez. Foi a pior fase da minha vida. E foi por muito tempo. Não foi pouco tempo. Foi uma depressão bem trágica, assim. No início da gravidez, é só, tipo, tudo muito novo. Eu ficava muito confusa. Minha vida mudou de repente, né? Mudanças de humor, muito hormônio, muita coisa. Mas a gente vai se adaptando. Eu daí... Não tive nada disso. Gente, uma coisa é que, independente de qualquer coisa na minha vida, eu vou sempre ser eu. Sempre, tipo. Vou sempre falar o que eu penso. Sempre jogar a algo, entendeu? Eu sou bem verdadeira. Tanto é que quando... Quando eu não tô bem... É... Eu não... Não tô bem ou eu quero, tipo, tirar um tempo pra mim. Eu não apareço aqui. Não fico gravando, entendeu? Porque às vezes eu quero um tempo pra mim. Peço pra, tipo, remarcar minhas publicidades. Eu sempre faço isso. Bom, isso eu não sei ainda, né? Porque ele nem nasceu ainda, então eu não sei como é que é. Mas eu sei que sempre vai ter um ou outro se intrometendo. Mas aí eu vou sentindo com o tempo. Mas independente de qualquer coisa, o filho é meu, né? Ninguém tem que falar nada. Não, gente. Eu amo a desbocuda também. E vocês têm muita mania, às vezes, de... Só porque a gente não tá gravando stories com a pessoa, não tá vendo a pessoa sempre, que aconteceu alguma coisa ou que brigou. Não, não é assim, não, tá? Não é nem tudo é mostrado aqui. Mas eu tô ansiosa pra ver o rostinho dele. De resto, eu não tô com medo, não. Seja como Deus quiser. Independente se for normal, cesárea, não sei o quê. Eu tô aberta pra qualquer coisa. E que seja um bom parto. E é disso que eu tô falando, entendeu? É disso que eu tô falando. Vocês criam cada suposições na cabeça de vocês. E não, eu e a Aene tamo sempre se falando. Gosto dela pra caramba. Acho ela uma menina incrível. Não tem nada a ver. Então, pelo contrário, ele ficou mais forte e cresceu mais. Tipo, ele ficou mais maravilhoso, assim, na gravidez do que antes. Eu acho que isso é uma coisa que eu só vou saber realmente quando o Miguel nascer, né? E eu parar de amamentar e tal. Não sei. O que vocês acham? Gente, esse print que eu postei aí, do seguidor falando da bebida, eu acho que foi brincadeira. Não foi um hater, não, querendo ser chato, não. Eu acho que foi, tipo, brincadeira mesmo. Na ironia, sabe? Eu achei engraçado. Oi, meu amorzinho. Tudo bem? Agora pense na disposição, viu, minha gente? Pense na disposição. Bora, meu amorzinho. Acorda, bora. Acordar pra vida, tomar um banhinho, pra se animar, pra se despertar. Bora. Bora, bora. Tá dalo. Não, meu amorzinho, bora. Vai dar duas horas já, minha gente. Vá, bora, simbora. Vamos almoçar, bora. Já com o papai, já, né? E eu, bora, e... Hum, hum. Pense no cheiro, hum. Gente, o Manuel, ele só volta a amar a Sofia quando ela vai pro pet shop e ficar ali, tá? Ai, mentira. Se não, ele fica esculhambando, ela fala que ela tá fedida. Não, tem que tomar o banho, mãe. Ai, quando ela toma o banho, aí ele volta a amar ela. Ah, precisa tomar o banho, né, filhinha? Hum, hum, hum. Quando tá filmando, ele muda até a voz. Nenenzinho, vai almoçar. Eu tô esperando meu café da manhã. Esperando café da manhã. Gente, o almoço tá todo aqui na mesa. Tô esperando café da manhã. Vocês acreditam nisso? Falei pro chuveiro comprar pão, comprar sonho. Aí lá pras quatro horas da tarde eu almoço. Meu amorzinho, agora é o almoço, meu amorzinho. Não, eu apoiei agora. Não, agora é café da manhã. Aqui almoçando, minha gente. Ela ainda não é café. Misericórdia. Olha. Fica à vontade, viu? Vai no seu tempo. Não, é lindo. Maravilhosa. Misericórdia. Vamos almoçar, meu amorzinho, bora? Vamos almoçar. Vamos almoçar. Maravilhosa, meu amorzinho. Fijou. Percebi. Já fez sua mala maternidade? Já. Você tem que colocar absorvente, lencinho pro peito pra não vazar. Absorvente? Vora pra quê? Por quê? Oxi. É a mala maternidade, neném, dos pais. Tem que botar absorvente, lencinho pro peito, não vazar. É pra você, bebê. Cinco camisolas. Ah, pronta. É só o que faltava. Oi! E aí, tá com coragem mesmo, bicho? Não, é que, bicha, deixa eu te contar uma coisa. Hoje não fez os 20 graus que você queria pra usar, né? O moletão. Olha lá, depois da cama desse poxa, poderia ser hoje. Dormiu com ele do lado? Ainda não, bicho, que eu não fez nem 22 graus, mas eu não vi de um. Mas hoje eu já olhei a prisão do tempo, vai dar 21 graus à noite, solto, então no caso aqui eu vou forçar. Ele faz a make dele enquanto eu tô no lavatório. Eu ainda tô multifuncional, tô em reunião, fazendo maquiagem, voltando pra reunião, fazendo maquiagem, olha. Agora eu vou pra reunião. A bicha é eficiente. O que a bicha tá fazendo aqui agora? Tô falando. Tá, meu amor, olha essa make que a Luana fez em mim hoje, gente. Tá só uma lavadinha aqui. Eu não tô preparada. A bicha arrasa, viu? Ó. Ficou linda. O que você que tá fazendo agora? Tô deixando ser um pouco bronzeada, de brincação, mas eu tenho que botar só o feio. O que foi? Ai, gente, eu tô bom. Tchau, tchau, tchau. Menino, quem era ele, né, Neném? Tá aqui tirando foto. O Ramon deu umas três minutos. Umas quatro minutos já foi agora pra três minutos. Não me vou com miséria. Ramonzito está arrasando. Gente, é isso. Eu dou a louca, eu vou lá, eu faço, entendeu? Se daqui duas semanas eu não acostumar, eu vou lá, boto o melhor de volta. Tá tudo certo. Nada, um azulzinho, né, ela. Ai, gente, eu tô amando meu cabelo azul. Me deixem. Aí daqui a pouco eu enjoio em estar com o loiro, entendeu? Esse não dá, hein? Como é que é a pose, Ramon? Fica no bumbum, Ramon. Não, mas não é essa, não. Não tem. Aqui, ó. Basta durar melhor, né, amigo? Aleluia. Tchau. Já vai ser regra. Todo mundo que vier pra cá tem que trazer pelo menos quatro pizzas. Amigo, vamos começar, amigo, te dar a solta. Bora. Vamos começar, amigo. Bora, minha gente. É todinho, velho. Pensei na correria hoje, viu? Mas já estamos aqui. Né, amigo? Eu não tô entendendo, amigo. Eu não tô entendendo esse cordão. Vira aí. Eu não tô entendendo. Bora, amigo. Vamos tirar essa... Menina, agora aguarde, meus amores, as fotos. Vai sair, minha gente. Tá daquele jeito. Finalizamos. Mas eu não vou mostrar muita coisa, mas, gente, ficou tão lindo. O Berg arrasou, viu? Nossa, gente, sensacional. Vou deixar aqui o Instagram dele pra vocês seguirem. Amigo, arrasou no stylist também, não foi? Menina, aqui é pau, viu? Ai, menina, me pegou tudo. Babau fica mangando os outros. Você viu, amigo? Amigo, ele faz isso comigo, viu? Eu boto camisola pra dormir. Aí, ele fica zoando a minha camisola, falando que aí parece roupa... E o que é isso? Tô toda coisada. E aí, amanhã eu já solto pra vocês, viu? Ai, ficou lindo demais. É isso que eu chamo de praticidade, entendeu? Enfim, gente, eu tô toda borrada aqui porque eu comi, mas ficaram lindas as fotos. Já vou postar... Nossa, gente, olha aqui como... Em casa, com o meu pijaminha de café. Enfim, descansar. E é isso. Nossa, isso é intimidade, entendeu? Tá falando xixi e conversando com vocês aqui. Gravando o story. Gente, nós não vamos pra barra por conta da gravidez, né? Porque eu tô pra evitar qualquer coisa, porque eu tô na reta final. Então, não é uma, tipo... Como é que diz? Não é uma época, assim, né? Tipo, reta final boa pra ficar se juntando com a galera. Por causa de vários fatores. Então, a gente tá aqui guardadinho em casa. Né? Tudo pelo baby. Aí, vamos esperar o baby vir. Tudo mais. E depois volta tudo ao normal. Mas, nesse momento, é melhor a gente ficar guardadinho em casa. Amor, cheguei em casa, menino. Agora, descansar, viu? Porque hoje, o dia todo, e eu não sei o que foi que me deu. Que seis e meia da manhã, eu já tava acordado. Não quis dormir mais. Quem já viu? É, eu também não sei o que aconteceu, não. Aí, o dia todo, minha gente, eu sem parar. Eu nem apareci aqui no último. Eu acordei uma hora da tarde. Olha, eu vi. Então, o pessoal já tava aqui perguntando. Sobre as fotos. A gente não tinha como postar hoje, porque o rapaz lá... Vai editar, hein? Vai editar e vai... Depois é que ele vai passar pra gente e todas, né? Então, eu acho que amanhã... Eu acho que amanhã eu já posso... Amanhã eu acho que ele manda. Pelo menos uma pra mim postar já. Então, amanhã eu posto, viu, meus amores? Olha aí, meu pijarinha de café. Tá lindo. É sua homenagem. Tá maravilhoso, meu amor. Eu nem gosto de café. Tudo que você coloca, você sabe, você fica maravilhoso. É sua homenagem. E o que é isso, minha gente? Tá tirando o quê, hein? Ai, esqueci meu príncipe. Valei, meu pão. Bom dia, Brasil. Oxi. Boa tarde, né? Olha o horário. Gente, tô com azeia. Tô cuspindo fogo. Tô esperando melhorar. E vamos de recebidinhos. Olha só esse kit Mara. Ai, que delícia. Já amo, gente. Tem shampoo, condicionador. Pra... É um kit completo, né? Eu ganhei do salão, que eu fui ontem. Fazer meu corte. As meninas arrasaram. Ó, tem tudo. Eita, como tá arrumadinha hoje. Deu trabalho arrumadinha. Como é que eu tô com tanta azia? É, mas vamos agora com os babados. Nossa, assim. Vontade de lavar o cabelo já pra usar esse kit. Da Braé. Muito obrigada, pessoal lá do salão. Cortou meu cabelo ontem. Já me deu um kit também, viu? E eu vou esculhambar o Emanuel se ele for usar. Porque ele ama usar meus shampoo e condicionador, gente. Vocês têm noção. Aqui é nada mais, nada menos que cueca. Mamãe não tem maturidade. Eu vou abrir pra vocês verem já. Foi o pessoal que mandou. Ó, do fã-clube. Babelitim Off. Ai, muito obrigada. Vou abrir aqui. Eita, que gracinha, gente. Olha como fica no bumbum. Por conta da fralda, né? Olha que lindinho. Ai, mamãe não tem maturidade. Eu amo meus FCs, gente. Sempre muito carinhosa. Gracinha, olha. Temos recebidinho de roupas também hoje, ó. Pijaminha. Foi uma coisa que eu amei muito. Porque assim, gente. Gravidez, reta final, fica bem complicado roupinhas. E eles mandaram pra mim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. É... Conjuntinho que dá pra usar na gestação. Que é, tipo, confortável, sabe? O coso, ó. Conjuntinho de calça. Com a blusa e tudo mais aqui também, ó. Aí é confortável. Dá pra gente usar, sabe? No final da gestação. E olha só esse pijama aqui. É de botão. Que é perfeito pra amamentar também. E é super confortável. Eu tô, tipo, optando só por pijamas assim agora. É dessa loja aqui, ó. Que gracinha esse vestido também. Ai, meu Deus. Deve ficar, tipo, super meigo no corpo. Enfim, eu amei. A da loja Yellow Lily Store. E tem uns louquinhos bem confortáveis pra gestante lá. Vou usar. Super usar. Eita, pra Viviane. Quem era ela? Não é mesmo, meu amor? Recebi um kitzinho dela aqui, ó. De verão. Gente, eu vivi. Cuida de mim. Ó. Há uns 4, 5 anos. Saudades, inclusive, lá de Londrina. Ela que deixava meu bronze sempre maravilhoso. Agora eu não tô fazendo mais bronze, né? Hidratante corporal. E a parafina. Peso na parafina boa, gente. Ai, que saudade. Sempre me pedem, gente, contato pra recebidinhos. Porque eu sei que tem muita gente, muito fã, que quer mandar as coisas. Eu vou deixar aqui pra vocês o contato do Ale aqui com o arroba dele. E quem quiser mandar, chama ele lá que ele passa o endereço pra vocês, tá? Eu simplesmente mudei de pijama porque eu gorfei no outro. Tudo bom. Ai, gente. Por causa da azia que eu tava. Enfim. Dias de glória virão. Sua piriguete mirim. Gente, o Ale chama a Sofia de piriguete mirim. Ela tá com a roupinha do Pedro Henrique. O arro de negra. Já tá destruindo as coisas, Sofia. Você não dá uma paz, né? Tem que mandar fazer um pijama pra ela com a carinha dela. A bichinha. Tá com a cara do Pedro Henrique. Agora eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, viu? Vou ajustar meu pai. Osvaldo. Edivaldo vai ficar babado. Vocês não perdem por esperar, viu, gente? A transformação que eu vou fazer nele. Meu pai já é bonito, né? Ele já é bonitão. Ai, o que eu vou fazer? Na verdade, não vou contar pra vocês o que eu vou fazer. Isso eu vou mostrar antes e depois. Vocês vão chocar. Ai, muito obrigada. Adorei, gente. Ai, fofinho, gente. Acabou de chegar agora. Pra colocar... Como é, amigo? Coloca na porta. Coloca na porta. Ai, que lindo. Mandaram até um fim. Amei. Aqui, ó. Cartinha do pessoal com... 10 a 0. Eita, eu fiz um negócio agora no Instagram que nem eu. Bicho, eu fiz um Instagram. Eita, gente, eu nunca... Eu nem sabia como é que fazia isso. Eita, voltou ao normal. Sabe quando você... Coisa assim, a câmera aí pega em ângulo de tudo. 10 a 0 pros carrinhos. Tá vendo que é setia. Setia não é só pegar e mimar, não. Bicha. Ui, acertei. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, gente? Tem que respeitar tudo que a Gravidicas me mandou, viu? Porque é assim. Cês não tem noção como vai me salvar. E a marca é maravilhosa. Essa marca aqui da Joy. Ela é maravilhosa. Cadeirinha de balanço aqui, por exemplo. Ela é perfeita. Tipo, você coloca o bebê aqui, deitadinho e tal. Aí tem só aqui que ele fica brincando, né? Que é super levinho. E além de tudo, é que tá sem pilha. Eu não consigo mostrar pra vocês agora. Mas toca a música, gente. É muito legal. Tipo, fica saindo um sonzinho, sabe? Pro bebê relaxar. Aí eu fiquei sabendo que é maravilhoso. Só que o bebê fica, ó, um tempão aqui. Dorme e tal. E ela também balança, olha. Aí tem esse carrinho. Tem mais aquele. Aquele lá, ele dá pra fazer de Moisés também. Que aí o bebê fica deitadinho. Vou montar pra vocês verem. E essa aqui é a cadeirinha do carro. Tá ao contrário. Mas é do carro. Tchau. 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 E olha quem vai fazer botox hoje. Vai ficar lindão, hein? Fica filé, né? Quem vai fazer hoje é a Lidiane, né? Lidiane? Isso aí. Qual procedimento que você vai fazer hoje? Gente, hoje a gente vai fazer o botox. Nós vamos iniciar hoje com a Edvaldo um protocolo aí pra... Lidiane tá aqui, olha, fazendo a marcação, os pontos, né? Que vai ser aplicado, né? Exatamente. Todos os pontinhos que a gente vai colocar aí o botox. Levantar a sobrancelha. Bem forte. Isso. Gente, bom dia. Primeiramente, bom dia, né? É... O que eu ia falar? Ah, filho de peixinho, peixinho é, né? Cachorro de vocês também é assim? E ela só... Se tiver uma peça de roupa minha na cama, tipo, tem a sutiã ali. Ela só dorme em cima da minha peça de roupa. É muito amor por essa mamãe dela. Meu Deus do céu. Já acendi a luz, já tentei acordar. Ela não acorda, viu? Pegando as manias da mamãe. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. O meu pai não tá pra brincadeira, viu? O seu Osvaldo não tá pra brincadeira. Tá, vai lá, menino. Hoje vocês viram fazendo os procedimentos? Vou deixar aqui, ó. Tá esticando toda a cara. Aí ele fez todo um planejamento de como a cara dele, como a face dele vai ficar. Vai também no dentista, vai mexendo os dentes, vai botar cabelo. Tudo que vocês imaginarem. Daqui a pouco tá fazendo lipoled também, 4D. Minha mãe tá se cuidando, né? Aí ele não quer ficar pra trás. Ele disse que não quer ficar pra trás, que ele vai se cuidar também. Falei, tá bom, pai. Tá bom, tá certo. Né? E aí foi isso. Aí ele tava lá hoje, lá com o pessoal da Botoclin. Se cuidando, fazendo toda uma avaliação de tudo que ele vai fazer no rosto dele. Inclusive, gente, ele vai fazer tanta coisa. Vai ficar muito bom. Vou até falar aqui pra vocês seguirem a clínica, que eles vão postar um antes e depois. Olha. Meu pai vai ficar top. Meu pai já é top, né? Meu pai já é bonitão. Agora com os ajustes, gente. Deixar aqui pra vocês, ó. Pra vocês acompanharem. Sigam o arroba da clínica. Pra vocês verem o antes e depois. Gente, muita gente tá com dúvida aí. Tá achando que eu só tirei o mega. Não, eu cortei o meu cabelo também, ó. Ficou todo alinhadinho. Porque o meu cabelo, ele tava comprido, mas ele tava muito desalinhado, sabe? Tipo, tava pontudo, não tava legal. Eu precisava dar um corte nele já também, né? Aí eu aproveitei e cortei meu cabelo também. Mas, tipo assim, zero preocupação. Tô super desapegada com o cabelo. Então eu não tirei só meu mega, não. Meu cabelo também era comprido, mas não tava legal. Esqueci o nome. Mas, ai, que coisa mais linda. Tá ligatura. Isso. Eu tô... Gente, eu tô no chão. Eu tô muito apaixonada. Então, gente, eu tô aqui pra tomar meu café no horário normal de Brasília. Quer dizer, passou um pouco do tempo hoje, que já é 13h30. E olha só o que acabou de chegar. Como é o nome mesmo que eu esqueci. É caricotou. Hoje eu tô afim de ser aquelas blogueiras dos skincare da vida. Vou lavar meu cabelo todo bonitinho, fazer uma hidratação. Depois eu vou hidratar o rosto, passar a máscara, fazer a limpeza. Vou fazer tudo hoje. Gente, quem tem pijama sou eu. Pensa numa pessoa que tem pijama. Eu tenho muito pijama e toda vez que eu vou numa loja, eu quero comprar mais pijama. E eu amo que as pessoas me mandem pijama. Eu amo que as pessoas me mandem pijama. E eu amo que as pessoas me mandem pijama. Ai, gente, então. O que acontece? Eu sou assim... Eu sou pijana, né? Aí, por exemplo... Eu não vou falar que essa pessoa é a mais pontual do mundo, mas eu nunca deixo atrasar uma pijama. Mas eu sempre vou até o último minuto, porque eu vejo um passarinho, eu me distraio. Mas, gente, sério, eu não atraso minhas pijamas. Isso é uma coisa que eu posso ser a doida que for. Mas eu sou muito responsável com as minhas públias, então eu nunca deixo atrasar mesmo. A não ser que aconteça alguma imprevista, assim, muito imprevista. A parte que eu mais gosto é porque eu sempre quis ser reconhecida por ser eu mesma. Então, uma coisa, assim, que eu não me adaptei muito no mundo da moda, de modelo, era porque, por exemplo, eu chegava na agência e eu sempre fui muito das brincadeiras, muito palhaca, que não sei o quê. E aí o que eu percebia era que as meninas ficavam muito contraídas, muito limitadas. Por medo, né? Tipo, não sei. Por medo mesmo. E eu sempre gostei de ser eu mesma. E é uma coisa que no mundo de modelo eu percebia que, meu Deus, às vezes eu tinha que me contê quando eu chegava na agência, porque eu gostava de chegar chegando, né, gente? Enquanto, por exemplo, as meninas estavam com as roupas delas bellíssimas, que eu acho lindas mesmo. Mas é que na época eu chegava com os meus shortinhos. Eu sempre gostei. Isso foi uma das coisas que me apaixonei pelo Nordeste, né? Pra Itália e tal. Eu falei, eu vou poder sempre andar de biquíni aqui. Pronto, é o meu lugar. Você é livre. Me senti o passarinho saindo da gaiola. Daí é isso. Eu tenho vontade de fazer minha marca de biquíni com a minha cara do jeito que eu gosto, que eu tenho certeza que minhas seguidoras vão amar. Bom, eu quero ser lembrada por muitas coisas, né? Que eu gosto de causar um pouquinho. Quem me conhece sabe. Mas, assim, uma das coisas mesmo é, tipo assim, pô, não abaixar a cabeça pra ninguém e sempre dar a cara a tapa. Porque eu sempre fui assim a minha vida inteira. Eu acho que é uma coisa essencial e muito importante para uma pessoa ter personalidade. E é uma das coisas que eu quero ser sentimentada pela minha personalidade. Só persigo. Admiro ele. Apesar dele ser um cara muito cabeça dura. Não, mas é sério. O Pedro é muito top. Tipo, eu falo pra ele que assim, se um dia for metade da pessoa profissional, que ele é... Eu já falei, ó. De bom tamanho, porque ele tem muita cabeça. Por mais que às vezes seja dura. Ai, gente, mas assim, eu gosto muito, muito dele mesmo. É uma das pessoas que eu quero realmente levar pra minha vida toda. Eu sou com o Pedro. Laís Bianquez. Super me identifico com ela. Muito beleza. Laís é uma das pessoas que eu mais me identifico. Eu gosto dela de verdade. Eu acho que a gente é super parecida. Eu acho ela super transparente. É isso. Super. Acho que eu silencio. Não sigo. Acho que não. Faz, sei lá. Fico super. Gente, outra pessoa. Muito, 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 muito parecida comigo. Tipo, eu falo que ele é meu irmão mesmo. Né? Antes mesmo dessas questões de internet, rede social, seguidor, que não sei o que. Né? Mas é porque é uma pessoa que eu gosto de graça, de coração. E eu me acho muito parecida com ele. E acho que... Acho que a gente é extremamente parecida. É isso. Ele é um irmão pra mim. Sigo. Acho ela super fofinha. Super coração boa. Minha melhor amiga. Minha amiga de coração, ó. Porque eu sigo. Por mais que eu pareça uma mãe pra Thalita, viu, gente? Porque assim, eu sou doidinha. Mas eu sou menos doida que ela. Então, às vezes, eu pareço mãe da Thalita. Mas eu amo porque ela é minha irmã. Sempre foi. Desde o início. Douglas é muito top, né? Nossa. Queria ter metade da paciência dele. Enfim, o Douglas é top demais. Mega profissional. Muito ser humano também. Super sigo. Adoro ele. Sigo. 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 Sigo super, meu amigo. Tô entendendo as ideias, mas eu amo também. Super sigo. Acho ela muito, muito, muito incrível no que ela faz. O quê? Maior fenômeno. Toda a representatividade do Nordeste. Ela, né? A gente falar sério. Acho que não teria pessoa melhor, assim, pra representar. E foi muito top, assim. Acho super merecido tudo que ela tem. Que ela vai conquistar, com certeza. Porque ela é um fenômeno, e ela vai conquistar muita coisa. Sigo. Acho ela doidinha, igual eu, sabia? Menino, eu cheguei agora em Penedo, que amanhã é de manhã. Vou resolver um monte de coisa aqui, dos documentos. Aí, quando eu chego aqui, olha quem tá aqui, minha gente. E aí, minha filha, como é que tá, hein? Tô bem, meu filho. Graças a Deus. Rapaz, eu fiquei sabendo agora que a minha tia, minha mãe, a tia, minha Aracaju. Que ela foi resolver os negócios lá. Aí, só, volta amanhã, né? É, amanhã. Eu vim fazer a sua ação, então. Olha, olha. E como é que tá, minha vatinha? Como é que tá o negocinho? Só que nem você. Eu tô sem presentinho ali, eu acabei de... Eu esqueci, né? Tá pra ver, tá? Não, era um... Aquele golfe, eu esqueci. Eu deixei lá, esqueci pra... Eu não sei, não. Eu não sei o que você tá querendo. Que que é a peça, não é eu. O que foi, menina? É só o amor chegar aqui, você já vem no faro, é? Que eu não falei nada aqui, viu, não? Eu descobri que você ia vir pra casa. A mãe me disse. Como é que tá as coisas, Mariana? Como é que você... Me liga, tá se comportando bem? Tá estudando muito. E eu acho que eu merecia dinheiro e lanche hoje. Misericó, eu já tava falando, mal cheguei, Mariana, já tava falando dinheiro e lanche. Tenha calma, Mariana, vai com paciência. Mas como é que anda, se você anda estudando muito, como é que... Estudando, a minha mãe colocou no grupo, eu saí. Depois ela me colocou de novo, eu saí, ela brigou comigo. Só que daí eu parei de fazer a atividade. Não faço aula online, nem presencial. Nem tô fazendo em casa com a minha mãe. E tá fazendo como? Não tô fazendo. Não tá fazendo, Mariana? Não, Mariana, tem que ir. Tem que fazer sim, Mariana. Por que tá sem paciência por causa das aula online? Não é que eu não tô com paciência, é porque eu não tô fazendo mesmo. Porque eu não quero. Mas tem que fazer, Mariana. Não tô afinal. Não, tem que fazer. Eu quero saber o que vai tá acontecendo de verdade. Porque você não tá... Não, é, diga. Você não tá conseguindo entender as aulas? Como é isso? É isso, eu não tô conseguindo entender as aulas. E eu também tô sem paciência pra isso. Minha internet ainda quer ficar travando as aulas. Mariana, então... Eu tenho que colocar a culpa aqui na internet da professora. Ah, pronto. Misericou o cara dessa professora. Minha gente... Oi, mas... Então... Então, vamos ver. Hã? Cadê o quê? Ela tá pensando em dinheiro, Mariana? Não, Mariana. Pelo amor... Olha. Já chega pedindo... Mal cheguei, Mariana. Já chega pedindo coisa o tempo todo. Misericórdia. Meu filho de idense, minha gente. Como é que tá? Tá tudo certinho? Tá tudo certinho? O pessoal tá perguntando aqui. Babau, cadê o seu filho de idense? Como é que anda as coisas tudo certinho? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aquela pescaria ali, hein, rapaz? Aquela pescaria... Não, tio. Pense na vontade que eu fiquei, rapaz. Quando eu vi a galo... Mas a próxima... Pode me avisar antes que eu vou, viu? Não, deixa eu ver. Agora, e esse peixe deu certo, meu filho? Eu não vi vocês pegando peixe nenhum. Acho que foi pegar outra coisa. Acho que foi pegar a cana. Você já foi pescar e levar o carro? Tiago. Foi pescar e levou o carro. Não me ouvi dizer. Ah, não, meu filho. O Tiago ali inventa de tudo. Pra tomar uma, ele inventa de tudo, minha gente. Menina e essa princesa. Minha... Agora, tinha a fatinha. Quem é pronta é a quem, né, menina? E mais aí, viu? É pronta mesmo, viu? Ó, gente, minha priminha. Como é que você tá? Vem aqui, tem uma vergonha tão grande. Como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tudo certinho? Eu quero ver você dançando, viu? Porque eu soube que você é boa de dança, hein? Qual é a dança que você sabe dançar? Me mostra aí. Me mostra. Fica, velho. Bate, bate. Qual é aquela música que eu vi? Ela dançando nos seus shorts. Achei tão bonito, velho. Ela tava na cara, não sei como é. Como é? Me mostra aí. Eu vou... Você sabe. Vá, me mostra aí. Eu quero ver. Vá. Vá, minha gente. Uma princesinha. Vá, me mostra aí. Eu quero ver você. Vá. Daqui a pouco ela dança. Daqui a pouco, né? Quero ver. Já vai embora, rapaz? Isso aqui é o meu afilhado, minha gente. Cadê? Cadê a benção? Deus abençoe, viu? Se cuide, viu? Se cuide. Vem aqui, princesinha. Vem aqui, venha. Cadê você dançando? Você não disse que ia dançar pra mim. Você falou sim que ia dançar. Amanhã eu quero ver você me ensinando, viu? Tá me ouvindo? Tá. Mariana, o que é que tá acontecendo? O que é que você foi fazer que você tirava, Mariana? É que eu fui almoxar com a nossa madre, entendeu? Só que daí do nada eu perdi o fôlego. Perdi o fôlego. O que é que tá acontecendo? E por que você tá ficando assim, meu? Você não... Eu sou a Maria. Sim, mas sim, mas o que é que tá acontecendo? Isso é normal, Mariana. Vá, eu quero ver você dançando bem bonitinho, vá. Vá, Mariana, você comporte? Fique normal, Mariana, vá. Vá, fique normal. Respire, ó. Primeiro eu respire. Não, respire. Respire, eu quero ver você dançando, Mariana. Posso botar uma música? Pode. Não, vá, fique normal, Mariana. Vou dar um balo. Não, mas você tá ficando sem fôlego, Mariana, vá. Não, Mariana, já tá ligando pra uma ideia. O que é que a Mariana tá querendo, hein? Ela quer o quê, hein? O que você quer, Mariana? Ela tá falando da minha... Olha, pronto. Eu quero porque essa senhora trouxe, que a Batea trouxe, eu não quero não, porque ela é light. Também traga dinheiro pra me comprar a trufa. Mariana, pelo amor de Deus, que que trufa, Mariana? Vá comer umas frutas de sobremesa. E a comida aí tá aí, que é saudável, Mariana. Gente, eu quero uma lasanha, a senhora é toda sem graça. Olha, aqui é só comida feita, Mariana. É, Mariana. Mariana, pra se controlar. Mariana, vai comer essa, Mariana. Tem que... Mariana, tem que botar você no controle, Mariana. Eu não quero não. Vai, Mariana. Não, para de... Para de ficar perturbando com a sua mãe, Mariana. Vá, vem pra cá, vá. Gente, é do nada, bateu a triste... O que foi, Mariana? Que cara é esse, Mariana? Me diga. O comida tá tão gostosa, Mariana. Tá tão gostosa, tão zé, pra usar que a gocada... Só porque... Não, Mariana. Só porque é de dieta, Mariana. Não é bom que você tenha um controle, Mariana? Não, para de... Para de ficar pensando em tanta besteira, Mariana. Não, para de ficar pensando em tanta besteira, Mariana. Não pode não. Não pode não. Minha gente, eu não tava... A sua mãe, não... Olha, a sua mãe já falou pra você. E vai botar você no... Vai colocar no seu controle. Vai colocar você no... Caminho certinho agora. Tá me ouvindo? Não quero limitar no não. Gente, tá aqui a caixinha de perguntas. Vocês já estavam loucos aí pra me colocar, né? Tá aqui, ó. Fatinha, responde. Qualquer pergunta aí, pode... Conselho também, ela vai responder vocês. Não é isso, Fatinha? É, só não ver a computaria, certo? Fiquei sabendo que tia Fatinha... Tá fazendo trezal. Trez o quê? Trezal. Trezal? Que trezal que eu não sei, hein? Que eu não sou cachorro, fazeral? Quem fazal é cachorro. Fatinha, você já foi no sex shop? Nunca, nem fui, nem vou. Que eu não vou atrás dos friquetes do satanás. Vou, não. Que a Fatinha, você nunca foi? Nem vou. Não tem necessidade. Não sei não, viu? E aqueles confiam, aquelas coisas que eu vim pra cá? Ali você que fez aquelas feste que tá são. Já fez o saquinho de chá? Não, nunca vi dizer que feste é saquinho de chá. Eu sei que chá. É pra beber, beber. É o saquinho, mano. Nunca me ouvi falar de que infelicidade esse povo donou umas coisas. É o saquinho. O pessoal tá perguntando aqui, tá com quantos anos? Quantos anos? Nove anos. Nove anos. E eu estou bem, graças a Deus. Isso é verdade. Será que isso é verdade, meu? Eu sei, não. Nove anos, minha filha. Nove anos. O que você faria se chegasse... Um gosto, não. Acho que é um homem e ele pegasse de jeito. Meu filho, ele ia morrer. Porque depois de nove anos, uma mulher pegando um homem, ele vai morrer. Misericórdia, coitado do... Ela gosta de fazer cachoeira. Não, meu, não sei o que. Isso, cachoeira. Nem nome que esse povo dá umas coisas. Misericórdia, pelo amor de Deus. É a cachoeira. Eu não sei o que é cachoeira. Como é que eu vou responder? Cachoeira, essa é a coisa que a gente tomou. Gente, eu continuo já aqui com as perguntinhas. Só que paramos aqui pra almoçar. Vamos continuar. Vou estar fazendo não pra correr, não, viu? Vamos responder mais. O pessoal aqui tá louco. Misericórdia. Agora aqui é almoço, viu, menino? Cachoeira mesmo, hein? O frango já foi embora, minha gente. A senhora já fez oral? O quê? Não. De jeito nenhum. Isso é uma safadeza. É ridículo. É oral? É oral, é uma safadeza de vocês, viu? Ela fica bem fofa. Nove anos sem namorar. Não dá fogo, não? Não. Até que não dá. Olha, sem brincadeira, não dá, não, viu? Porque eu não quero nem ver. Olha, tá gaguejando. Eu não sei não, viu? E o golfinho, nunca vai usar, não? Nunca. Ali é o brinquedo do satanás. Não quero de jeito. Oh, eu soube que ele anda debaixo do lençol, viu? Mentira sua, ele não quer dizer. Eu não sei não. Eu não sei de nada. Quando é que você vai voltar a amar de novo? Meu amor, eu já me amo, de verdade. Eu primeiramente tenho que me amar, não amar ninguém. Sou feliz. Eita, menino, parabéns. Eu tenho a mim mesmo, oi. A si mesmo aqui, a coisa mais gostosa. Eita, parabéns. Já fez boneco? Tá assustada? O que? Tá assustada, é? Já fez boneco levado? Eu não sei que peça boneco levado, não. Isso é uma puta ria, safadeza de vocês. Teu marido, ele me ama e é pobre. O que você me aconselha? Não aguento mais. Minha filha, se você ama o seu marido, não tem nada a ver porque é pobre. Pelo que eu tô vendo, você não gosta dele. Ai. É. Pelo que eu tô vendo, não pela... A senhora descobriu que tava levando... Toda mulher sabe quando está levando. Isso aí é um fato. Todo mundo sabe quando está levando. Um dia descobre, né? Um dia descobre. Um dia não precisa tanto tempo, não. Quantos que é? 51 mais 51 ovos. É, safadeza, putaria que vem aí. Porque eu vou responder que é... 102, aí é coisa que eu vejo, né? Vou ser vergonha. Já fez o giro 360? Não, que se eu fizer um giro de 360, eu vou ficar... É, deve, vou caindo. E o sapadeza de vocês, quem quer que manda... É o seguinte, é um giro de 360. É, 360 é cada gota de vocês. Já usou fantasia na hora H? Não, nunca precisei usar isso. Nenhuma? Nenhuma. Nenhuma? Aí era peladinha, do jeito que... Do jeito que nasci. Olha, menina, danadinha, viu? Danadinha. Seu namorado está muito frio comigo, o que faço? O que você faz com ele para ele ficar quente? Porque pelo que eu estou vendo, você não está fazendo nada. Porque o ombro é de caprinha, e aí? Cadê você? Mas o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer de tudo. Já passou o xerocard? Não sei o que é isso não, porque o xerocard, eu sei que o xerocard é xeroc, porque eu sou professora e tira o xeroc dos trabalhos, isso sim. Agora, putaria não. Você chupa, lambe ou morde? Não sei o que é isso não, mas o xerocard é xerocard é xerocard. Não sei o que é isso não, mas o xerocard é xerocard. O xerocard é xerocard. O xerocard é xerocard, é xerocard. Ele só quer saber da Sofia, ele não chega mais perguntando por mim. Meu amorzinho! Ele só chega gritando... Quanto tempo! Ele só chega gritando Sofia. Quanto tempo, minha gostinhãozinha. Ele só quer saber da Sofia. Agora pensa na saudade que estava do papai, viu? Ela não quer sair mais não do braço como ela está, minha gente. O tempo todo e assim agora, aí. Estava com saudade do papai, né? O que foi que a mamãe fez com você? Hum? Mamãe fez alguma coisa com você e você está triste? Hein, Sofia? Me responda. O que ela fez? Hoje pra que, minha gente? O tempo todo que ela... Olha aí. Não, ela estava assim comportada no braço. Eu estava com saudade mesmo. Hum? Hum?